E aí gente tá começando o primeiro vídeo do meu canal de Clash Roya vamos fazer uma partidinha aqui ó tentando passar de arena vou subir para 16, arena 6, carta nível mais alto que não é uma valkyrie, um dia eu não combate, quem sabe que não é para frente não, ainda vai ganhar mim, tu vai tomar cima hein, vai bate bate bate, e aí aqui ó, toma, 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 manda o deb, meu parceiro, vou manter uma, um joinha aqui, uma, eu vou conseguir ganhar, porque eu subi de arena, aproveitando e inscreva-se no canal do meu amigo, Lucas KG Gamer, esse foi aquele机 pra,. esse foi, agora pode ir ao bebê pra reivindicar, eu vi oterным errado, ele é meu braço e caindo a bola de tudo. Bola de fogo, eu vou matar Eu vou cortar, quatro miseráveis de liga Agora eu vou matar Agora eu vou arrebentar a cor do rei Eu tô me tirando, eu tô me tirando, papai Eu vou mandar um papo o rei Depois eu vou ter que jogar fissar Eu tomo isso Eu tomo uma buzança Ai, eu quero levar a cor dele Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou mandar o Grazi ganha Vou mandar o Grazi ganha E mandar o Grazi ganha E mandar o Grazi ganha Aí Isso que é campeão Porra Porra, caralho Eu vou mandar Vou cortar o vídeo aqui De volta, gente Só vou pegar esses mil reais que eu ganhei Mil conta aqui, ó Ó Beleza Vou achar uma partidinha aqui Rápido e já vou Pronto, gente Eu vou jogar com o Stingling O Stingling Matar Pega minha marreta Valkyro com Valkyro Fudeu 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 Fudeu, ele foi ganhando Porra Não, não quer Ele é muito bom Ele é muito bom É mais bom que ele Não fala esse grau Eu sei que você é o melhor do Do Clash Royale Poder Morre 3 Morre 3 Qualquer mais forte Que o mal Não é preciso Sou eu bola de coco O calor tem de matar Hoje eu vou destruir o matou E 3 eu vou te matar Ai, caralho Ai, caralho Ai, eu tô Eita O Valkyro matou a bucha só O Valkyro matou a bucha só O Valkyro está muito longe Desculpa aí Gente Já me deu uma torre Vou derrubar a outra o melhor jogador 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 o vídeo vai acabando por aqui o outro vídeo vai trazer um vídeo de free fire aqui eu ia ganhar falou e tchau olha olha o que tiriquiu